Essa é a última vez que me vejo Somente vem dizer adeus que partiu Não vou ver que você quer um beijo Sei que seria inútil ver que Não precisa mais tirar de um gosto Nem tratar-me como espelho assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor porém Quando em seu coração eu fui Eu vou ver que você quer um beijo Não precisa mais tirar de um gosto Vem tratar-me como espelho assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor porém Guardo no meu coração eu fui 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 Amém